Olá! Que bonito! Tchau! Olá de Brasília! Aqui para vocês! Olha que bonitinho! Tchau amiguinho! Tchau! Tchau! Música Que é tipo assim, o refúgio principal dos turistas para quem quer escalar as montanhas, né? Visitar a Cordilheira Blanca, em geral as lagunas. É uma cidade muito bacana, cara! Música Eu parei em um pequeno povoado, aqui no interior do Peru Para procurar um café, para tomar Como sempre, uma peregrinação Cinquenta quilômetros depois eu achei esse povoado aqui E cara, é muito rico, velho! Não tem preço que pague esse momento único Sexta-feira que é feriado aí no Brasil, né? E vai cá! Nem sei o nome desse pueblo Pelo que vai vir a cá O café da manhã aqui, o desayuno aqui, é muito difícil Olha, é muita pinga E assim, é restaurante, né? O pessoal come muito aqui, é caldo Caldo de galinha, caldo de porco, caldo de todo tipo Bisteca, frita, batata frita, arroz Olá de Brasil! Estou fazendo um vídeo, uma película para o Brasil Sim? Muito gostoso esse! Pame com queso e ovo Sim? Muito gostoso! Graças! Tchau, tchau! Pesce! 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 Eu estou perfeito com você! Você, amigo, é apenas uma cigara... Ele mora um pouco Um pouco? Ah não, eu não gosto de morar Na manhã ele mora 3 cigarras Oh meu Deus! Eu o conheci ontem ontem O que é a altitude? Sim, certo! Ok, ele está parado No celular, no celular No cigarro Eu acho que é hora É hora Você é da Turquia? Não, eu sou da Chile Ah sim, vou para lá Você é do Brasil? Sim, do Brasil Estou indo por todos os países E agora vou para Lima Machu Picchu Bolívia, Chile, Argentina Que bom! Bom tripos Sim, bom, você também Vamos lá! Dale amigo, muita sorte Graças, tchau Galera Chega Quema Hiha! Heyha! Amém. Mãe, um regalo para os ninhos. Estamos para vocês do Brasil. Um para vocês e um para vocês. Que bonitinho. Tchau. Tchau amigo. Um regalo para os ninhos. Para você? Ah, sim, claro. Aqui? Eu tenho dois para os ninhos. Sim, eu tenho. Será que você não tem um para os ninhos? Mais um? Sim, claro. Agora só tem um para os outros ninhos na frente. Assim? Tchau. 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 Tchau.